O Balanço no Campo está de volta, vamos acompanhar agora como fechou a cotação do café no mercado. Cotação do café. Oferecimento. Fertipar Sudeste, porque o agro não para e a sua lavoura não pode esperar. Calcário Minassolo. Quem compara, compra Minassolo. O café tipo 6, bebida dura, foi negociado a R$ 853,00. Já o tipo 7, bebida dura, fechou em R$ 836,00. O tipo 6, bebida riada, foi negociado a R$ 798,00. E o tipo 7, bebida rio, fechou em R$ 715,00. No mercado futuro, a cotação do produto com vencimento em dezembro fechou em R$ 195,00. Já o café Conilombica, corrida tipo 7,8, com até 13% de umidade e até 5% de broca, foi negociado a R$ 625,00 a saca. Cotação do café. Oferecimento. Fertipar Sudeste, porque o agro não para e a sua lavoura não pode esperar. Calcário Minassolo. Quem compara, compra Minassolo.